Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, vamos aprender a fazer essa delícia de bolo gelado cremoso, sabor coco. É a sobremesa individual que é o carro-chefe da minha confeitaria. E acreditem aí, se você vender 20 pedaços desse por dia, você consegue ter um lucro no final do mês de mais de R$ 1.800. Então, gente, não vamos perder essa aulinha não, que foi feita aqui de coração para vocês, tá? Bora aqui para o vídeo. Então, pessoal, nós vamos aqui a nossa receitinha desse bolo gelado de coco. Não é um bolo qualquer, né? Como vocês viram aqui na nossa introdução? Ele é um bolo cremoso, é um bolo muito saboroso. Esse bolo é o carro-chefe da minha confeitaria. É o produto que faz, assim, com que nós tenhamos ótimos lucros. E eu vim aqui compartilhar com vocês, porque eu tenho certeza que essa receita vai trazer um ótimo lucro para você também e vai ser assim, né? Uma espécie de revolução aí nas suas vendas, tá? O pessoal vai gostar, vai amar. Ele tem aquele gostinho de quero mais e, na verdade, assim, ele tem todo um segredinho, vamos falar segredinho, né? Um segredinho aqui da nossa confeitaria e eu vou compartilhar com vocês com todo prazer. Então, vamos primeiro à massa do nosso bolo, tá? Eu vou usar a massa que eu faço lá na loja, é uma massa com emulsificante. Aconselho que vocês façam com essa para obter, né? O mesmo lucro e também para obter o mesmo produto com a qualidade excepcional que nós temos lá no nosso bolo gelado de coco, tá? Então, vamos lá. É uma massa muito fácil. Massa de confeitaria, gente, a gente tem que ter uma alta rentabilidade. Por quê? São feitos muitos bolos diariamente. Então, é complicado nós fazermos massas que tem que separar a gema, tem que separar a clara, bater a clara em neve, a gema, porque nós precisamos, assim, de uma massa boa, qualidade boa, saborosa, né? Uma massa, assim, que seja super fofinha, que tenha umidade e que ao mesmo tempo seja prática para estarmos fazendo, né? E também que seja uma massa econômica. Então, aqui tem tudo isso, tá? Então, vamos lá. Tudo na batedeira, pessoal. Quatro ovos inteiros e eu estou usando ovos médios, tá? Junto com os quatro ovos, eu vou colocar uma xícara de açúcar. Essa minha xícara tem a capacidade de 250 ml, tá? Então, vamos lá. Uma xícara de açúcar. Com essa mesma xícara, eu medi duas xícaras de farinha de trigo e coloquei aqui nesse bolzinho e agora vai pra cá também. Duas xícaras de farinha de trigo. Vamos colocar aqui também essência de baunilha. Se você quiser colocar essência de coco, também pode. Eu não coloco, tá? Eu estou falando pra vocês exatamente como nós fazemos a nossa receita. Uma colher de sopa de essência de baunilha. Vamos colocar aqui também o emulsificante. Gente, o emulsificante, eu não gosto de usar outra marca. Eu até uso pra alguns outros tipos de preparo, mas pra massa de bolo, eu gosto de usar esse daqui, o Emustab da Selecta, né? Gente, se um dia eu ficar famosa aqui no YouTube, eu espero que a Selecta veja o tanto de propaganda que eu faço deles. Mas esse emulsificante é muito bom, então eu recomendo, tá? Olha aqui, nós vamos colocar uma colher de sopa rasa. Deixa eu pegar aqui e mostrar bem pra vocês, ó. Não é aquela colher cheia, né? Que faz aquele monte, aquele pico do Everest. Nada disso, gente. É uma colher assim, tá? Ó, de emulsificante emulsificante. Se você tá acostumado a usar outra marca, tá? Fica à vontade. Eu gosto de usar esse, com esse daqui dá certinho. Nós vamos colocar aqui também 150 ml de água. A minha água está em temperatura ambiente, tá? Não coloca nem água morna, nem água gelada. Pega aí sua água em temperatura ambiente, tá? E bora lá pra nossa receitinha. E o fermento em pó, que nós vamos usar uma colher de sopa também. Agora, o fermento... Ixi, gente, meu fermento caiu um pouco aqui, então eu vou pôr um pouco menos. Por isso que é bom medir antes, né, gente? Mas tudo bem. Deu uma colher ali, tranquilamente. Agora nós vamos aqui... Deixa eu pegar aqui a minha colher. Vou dar só uma misturadinha. Deixa eu ver aqui se dá pra ver, né, gente? Vamos lá. Vou dar uma misturadinha só pra não levantar aquela... Aquele pó de farinha é quando o fuê da batedeira, né, for bater, tá? É apenas pra isso. Tá bom assim. Vamos lá. Deixa eu até limpar minha colher aqui, porque ficou um pouco de ingrediente, né? Depois pode fazer falta aqui na receita final. Agora, gente, vou bater mais ou menos aqui uns seis, sete minutinhos, tá? Então, vamos lá. Bora bater. Já bateu aqui a nossa massinha. Olha aqui como subiu, né, na batedeira, tá? Deixa eu tirar aqui o meu fuê. Vamos lá. Vou colocar pra cá. Aqui, gente, eu tenho uma forma. Ela tem 30 centímetros por 22, tá? E eu forrei aqui a minha forma. Deixa eu tirar aqui pra vocês. Olha, não está untada, tá? E ela está forrada apenas com papel manteiga, tá? Também não está untada. Eu peguei aqui meu papel manteiga. Vou colocar aqui, tá? E nós vamos lá agora colocar na nossa massinha. Gente, a massa com emulsificante, ela fica assim, olha, parecendo uma mousse. Muito bonita, né, gente? Olha só. E a textura dela, depois de pronta, é textura de nuvem. É como se fosse uma nuvem. Pelo menos, né, gente? Gente, eu nunca peguei uma nuvem na mão, mas eu imagino que as nuvens são fofinhas como a massa de bolo feita com emulsificante, tá? Pra quem tiver medo, achando que o emulsificante dá gosto na massa, não dá, tá? Se você souber trabalhar com ele, usar assim um emulsificante de boa qualidade, né, como é esse emustabe, e também bater bastante a sua massinha, e usar a quantidade correta, você não vai ter nenhum sabor aqui na massa que dê pra falar que é uma massa com emulsificante. Ela vai ficar uma massa extremamente saborosa e levinha, tá? Olha aqui, gente. Eu deixei aqui um dedinho apenas da assadeira sobrando, tá? Porque a massa com emulsificante, ela já teve bastante crescimento na hora de batermos na batedeira. Então, aqui, ela não vai crescer até o ponto de transbordar. Ela vai ficar uma massa lindíssima. E enquanto eu estava colocando a minha massa, né, enquanto a massa estava batendo, eu já liguei o meu forno e pré-aquecia a 180 graus. E vou assar aqui o nosso bolo a 180 graus. Enquanto o nosso bolo assa, nós vamos fazer o recheio cremoso desse bolo. Sim, esse bolo leva uma camada de recheio cremoso, que depois fica imperceptível, mas é maravilhoso. É o pulo do gato da nossa receita, é o segredinho que nós guardávamos aqui as sete chaves e que agora estou compartilhando com vocês. Então, vamos para o forno e vamos para o nosso recheio delicioso. Pessoal, dando continuidade, então, aqui, né, a nossa receita maravilhosa, o bolo divo da nossa confeitaria, nós vamos colocar aqui numa panela, tá? Uma caixinha de leite condensado, pode ser também uma latinha, tá? Gente, esse daqui é da Italaque, é aquele leite condensado semi-desnatado, tá? Pode fazer com ele que não vai ter erro. Aliás, esse leite condensado, eu utilizo para muitas coisas na confeitaria e amo ele. E nós vamos usar também uma caixinha de creme de leite, tá? E vamos usar 100 gramas de coco ralado. Eu estou usando aqui esse coco em floquinhos, tá? Flocos. Ele não é tão grosso, mas é flocos. É só o coco ralado. Se você for usar aquele coco que vinha adoçado, você coloca um pouquinho mais, tá? Agora, eu gosto de usar coco assim, desidratado, que não é açucarado. Porque tem mais açúcar que coco, né, gente? E aqui tem 100 gramas de coco em flocos, tá? Vou agora colocar no fogo e vou mostrar para vocês até que horas ele vai ficar aqui, né? Até que horas não, né, gente? Até que ponto? Vamos aqui para vocês verem. Esse recheio, ele é muito rápido de fazer, tá? Porque você não precisa ficar engrossando ele. Quando começar a fervura, nós já vamos desligar, tá? Pessoal, eu sei que vão ter perguntinhas aqui embaixo, né? De pessoas perguntando se pode fazer com o coco ralado, né, fresco. Pode. Só que você vai diminuir a validade do seu bolinho, né, gelado. Do jeito que nós estamos fazendo aqui, a validade dele em geladeira, gente, Eu já testei até 7 dias e continua perfeito. Mas não dá tempo de ficar 7 dias, tá? E uma sugestão minha é que você coloque a validade sempre 5 dias. Porque, de repente, o seu cliente vai armazenar numa geladeira, sei lá, Que não está tão geladinha, né? Pode dar algum problema. Então, você tem sempre que orientar o seu cliente e falar, Olha, a validade 5 dias sob refrigeração. Em temperatura ambiente, a validade é apenas o próprio dia em que você está vendendo o seu bolinho, tá? Não dá tempo, gente, de você ficar com esse bolinho muitos dias na geladeira, não, tá? Esse bolo vende muito, vende bastante. Você vai fazer e vai conseguir vender aí tudo no dia, os pedaços que você fizer. Tenho certeza. Com boa vontade, com capricho, né? Deus vai abençoar aí a venda de vocês. Vocês vão vender muitos bolinhos de óleo, tá? Aproveita, pessoal, e coloca aqui embaixo pra mim nos comentários De onde vocês estão falando, o que vocês querem aprender aqui, tá bom? Eu fiz essa pergunta num outro vídeo, né? Que eu ensinei a fazer uma pizza. E foi muito legal, assim, os comentários. Eu fiquei muito feliz, né? De ver que tem pessoas assistindo meus vídeos de toda parte do Brasil, até fora do Brasil. É muito bom isso, sabe, gente? Eu me senti, assim, muito recompensada. Porque eu chego aqui do trabalho, né? Super cansada. Aí eu venho aqui à noite gravar esses vídeos pra vocês. Assim, com muito carinho que eu tô gravando. Porque eu recebo inúmeras mensagens, né? Através do meu mensagem, gerou aqui no YouTube mesmo. De pessoas que já estão fazendo aqui as receitas que eu ensino. E já estão, assim, ganhando um dinheirinho com elas, né? Isso é muito bom. Isso não tem preço, gente. Isso tem valor, né? Então, vamos lá. Mexendo. Olha, pessoal, o meu já começou a ferver. Tá vendo as bolhas estourarem, né? Levantou fervura. Eu vou mexer aqui apenas um minutinho, tá? E nós já vamos desligar. Aí eu vou retirar esse creme da panela. Vou colocar aqui em outro recipiente. E nós vamos aguardar o nosso bolo assar, tá? Enquanto o nosso bolo assa, esse creme aqui já vai dar uma esfriadinha, tá? Então, vamos lá. Desligando. Olha, vou mostrar aqui pra vocês que tá bem líquido, tá? Ele não engrossou. Porque conforme ele for esfriando, ele vai adquirir a cremosidade que nós precisamos, tá? Então, você não vai engrossar ele, não. Olha aqui, ó. Ó o segredo, gente. Vai prestando atenção aí nos pulos do gatinho. Olha lá, tá? Então, vamos lá. Pessoal, o meu bolo ficou cerca de meia hora no forno. E olha aqui, que lindo. Como encheu a forma, né? E, gente, é aquela coisa que eu falei pra vocês. Textura de nuvem. Tá? Muito fofinho. E um cheirinho. Esse bolo é especial, gente. Cuidem dele aí com bastante carinho. Agora, pessoal, nós vamos fazer aqui a calda que vai molhar o nosso bolo gelado, tá? E eu vou colocar aqui nessa travessinha uma caixa de leite condensado. Vamos lá. Apertando bem aqui, né, gente? Tirando todo o leite condensado. Uma caixinha de creme de leite, tá? E 200 ml de leite de coco, tá? O meu leite de coco aqui, ele tem 500 ml. Então, eu já usei até um pouco. Eu vou medir aqui, porque aqui também dá os 200 ml. Deixa eu ver se aqui vai dar certinho. Usem leite de coco aí gostoso, tá, pessoal? Procure aquela marca que vocês gostam. Esse daqui eu gosto de usar. Ele é bem saboroso, tá? Agrega muito valor aqui na minha receita. A marca que eu estou usando é essa daqui, tá? Além de ser saboroso, o preço dele é bom. Vamos pôr pra cá. Agora, eu vou misturar aqui com o meu fuêzinho. Se você quiser fazer essa parte aqui e bater no liquidificador, também pode, tá, gente? Mas eu gosto de fazer assim. Vou confessar aqui pra vocês que eu tô cansada e eu tô com preguiça de lavar o liquidificador. Mas pode bater no liquidificador também, tá? Mas não é muito facinho, né, de misturar aqui essa calda. Então, não tem, assim, necessidade do uso do liquidificador, tá? Olha, já tá misturadinha. Ela é uma calda que fica bem cremosa, né? Tá prontinha aqui a nossa calda. Agora, gente, vamos lá. Eu vou retirar o bolo da assadeira. Pessoal, eu já passei aqui, ó, uma faquinha em volta. Porque como eu não untei a forma, né? Precisa passar a faquinha. Não tem segredo, tá, gente? Você vem passando assim na lateral toda que ele vai soltar. Vou pegar aqui papel manteiga pra virar ele aqui na minha bancada. Vamos lá. Gente, essa massa de bolo, ela é muito boa. Ela é muito perfumada, tá? Tá muito fofinho. Se vocês quiserem esperar a sua massa esfriar pra usar, não tem problema, tá? Eu tô usando a minha aqui bem morninha, porque não vai dar tempo de esperar esfriar. Vou pegar aqui o meu saquinho. Deixa eu ver aqui na minha câmera se tá dando pra vocês verem. Eu acho que... Deixa eu empurrar um pouquinho mais pra cá. Deixa eu ver, tá. Ó, eu vou forrar a mesma assadeira de onde eu tirei o nosso bolinho, tá? Deixa eu pôr esse coco pra cá. Forrei aqui, gente. Deixei aqui uma... Esse meu saquinho, gente, eu comprei daquelas bobinas, né, picotadas, pra forrar, tá? Vamos lá. Forrou. Agora eu vou cortar aqui o meu bolo ao meio, tá? Se você tiver dificuldade de cortar ele aí mais ou menos aqui ao meio, você vai bem devagarzinho, tá? Eu vou rodando ele aqui assim, olha, e passando a faca. Tá dando pra ver aqui, Marcelo? Deixa eu ver. Tá. Ó, eu vou rodando, ele vai deslizando porque ele está sobre o papel manteiga, né? Então, já cortei aqui, gente. Agora eu vou virá-lo. Ai, gente, pena que não dá pra vocês apertarem aqui a massa pra ver que fofura. Olha, dá pra ver a cor dessa massa? Como ela é bonita. E é cheirosa, né, Marcelo? O Marcelo concordou aqui, gente. Agora aqui, pessoal, nós vamos pegar a nossa calda, tá? E vamos umedecer toda a nossa massinha. Essa massa, gente, ela é boa também por isso, tá? Ela é o tipo de massa que vai absorver muito bem a calda. Porque tem massas que, ao invés de absorver a calda, ela filtra, né? Aí, quando você vai ver, a calda tá lá embaixo na assadeira do bolo e o bolo não ficou cremoso, tá? Então, essa massa aqui, ela é muito especial por isso também, tá? Porque ela vai absorver a calda e o bolo vai ficar super cremoso, tá? Ó, vou virando aqui a assadeira pra calda ir se distribuindo. E aos pouquinhos, a nossa massa, ela vai sugar essa calda, tá? Então, ela vai ficar aquela massa extremamente cremosa. E é por isso que eu falei pra vocês que não dá pra perceber o recheio. Ele vai se misturar aqui, ele vai ficar compacto. Então, o seu cliente fica naquele mistério, né? De não saber por que o seu bolo é tão gostoso e diferente do bolo da concorrência. Porque a concorrência, né? Costuma fazer o bolo gelado assim, só com a calda, né? E você vai fazer com esse diferencial aqui, vai ficar divino, tá? Deixa eu pegar aqui uma colher pra nós colocarmos. Aqui, pessoal, você pode até aguardar o bolo, né? Sugar essa calda. Mas, olha, dá pra vocês verem? Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Já tá absorvendo bem. O meu bolo, ele tá ficando, olha, já bem cremoso, tá? Agora, vocês imaginam isso daqui de um dia pro outro, né? É show de bola, gente. É tremendo esse sabor. Vamos pegar o nosso... Olha, gente, lembra que eu mostrei o recheio líquido pra vocês? Né? Que eu... Olha, olha como ele fica depois que vai esfriando, tá? E aqui só tem mais ou menos meia hora, 40 minutos no máximo, que nós fizemos ele, tá? Então, vamos lá. Agora, a gente vai distribuir aqui no bolo. Pessoal, olha que eu tô usando tudo, coisas aqui simples, né? Colher, tudo. Eu não tô, assim, usando espátulas, nada disso. Que é pra incentivar você, que ainda não tem o material, a usar o que você tem aí em casa. Porque desde que você tenha tudo aí limpinho e organizado, não importa se é um material profissional ou não. O material profissional, você vai adquirindo depois com as suas vendas, tá? Vamos lá. Ah, pessoal, queria falar uma coisa pra vocês. Você tira essa manchinha aqui no meu braço? Colocaram um comentário no meu vídeo lá que meu braço tava sujo. Gente, não é sujeira, é queimado. Eu espero até que essa mancha vá sumindo. Ela já começou a sumir, tem uma, tem duas. Essa daqui é super antiga. Essas manchas aqui, gente, são do meu forno. Eu tenho um forno lá na confeitaria, que é aquele forno duplo, né? Então, assim, eu sou baixinha. Quando eu vou pegar lá em cima, mesmo com a luva, às vezes eu encosto o braço nessa região. E aquelas luvas muito compridas, gente, apesar de serem necessárias, né? Eu vou confessar aqui pra vocês que eu não consigo usar. Parece que a forma vai soltar da minha mão. Então, gente, ossos do ofício. Às vezes eu me queimo aqui um pouquinho, mas não é sujeira, tá, gente? Não é. Vamos lá. Agora eu vou pegar aqui a outra parte do bolo, né? Outra parte da nossa nuvem, tá? Eu vou deixar essa parte que tem essa casquinha, porque não chega nem a ser uma casquinha, viu, gente? Ela fica uma película aqui. Ela é macia também, ela não é durinha. Eu vou colocar ela virada pra baixo. Se você quiser tirar ela, né, descascar o bolo, né, com a faquinha, aos poucos pode. Mas eu não tiro, tá? Eu não gosto de perder nada aqui. E também, assim, isso aqui não vai atrapalhar em nada aqui o nosso bolinho. Gente, agora aqui é uma necessidade. Você vai colocar aqui o seu bolo e vai apertar bem. Ele precisa ficar bem compacto, que é pra misturar recheio, massa, né? E vamos colocar aqui por cima o restante dessa nossa calda aqui, tá? Gente, olha a cremosidade da nossa calda. É muito cremosa, né? Você pode espalhar ela aqui também, se você quiser, com aqueles... Ah, esqueci o nome, gente. Como chama, Marcelo? Aquelas coisinhas que coloca ketchup, mostarda, esqueci o nome. Pessoal, vocês sabem aí, né? Aqueles... Tem uns... Vou falar potinho já, porque sumiu mesmo a palavra aqui agora. Que a gente coloca... Igual que coloca ketchup, mostarda, né? Eu tenho deles lá na loja, que eu umedeço meus bolos sempre com eles. Mas aqui eu resolvi fazer assim, pra vocês verem que tudo é possível aqui, tá bom? Olha só. Colocamos a nossa calda. Vai demorar um pouquinho. A nossa massinha do bolo vai, né, sugar essa calda. Aí nós aqui... Mas mesmo assim, gente, a gente já pode pegar o coco ralado e polvilhar tudo aqui em cima, tá? Aqui, gente, usa mais ou menos umas 50 gramas. Não é muito, tá? É pra você polvilhar mesmo. Deixar assim, ó. Tá dando pra ver? Minha mão não tá na frente, Marcelo. Gente, eu e Marcelo, a gente não tem muita ideia de como gravar aqui os vídeos, pra ficar uma coisa assim, muito profissional. A gente tem aqui vontade de ensinar vocês. E compartilhar aqui as receitinhas que já ajudam muito na sua vida, né, Marcelo? Fala, Marcelo. Fala pra gente ouvir sua voz. Fala. Oi. O Marcelo, gente, é mineiro. Mineiro, não sei, né? Tem aquele ditado que mineiro não fala muito, né? Tem até uma música, não tem? Que fala, eu sou de fazer, não sou de falar. Ó. Agora, pessoal, vocês viram que eu tô virando aqui o restante do meu saquinho. Se vocês não tiverem um saquinho grande assim, vocês vão colocar outro aqui por cima, tá? Ó. Vou virando aqui todas as partes, tá? Ficou super embaladinho. Agora eu aproveito e aperto novamente. Gente, força aí nas mãos. Esse bolo precisa, tá? Que você aperte bastante ele. É uma massagem, ó. Vamos massagear no nosso bolo. Porque ele precisa ficar bem compacto. Pessoal, eu sei que esse vídeo tá ficando um pouquinho longo, mas como é uma aulinha completa, eu ainda vou ensinar vocês a embalar e a precificar pra vocês terem aí um lucro, né? Por mês de aproximadamente R$ 1.800,00, vendendo apenas 20 pedaços desse bolo aqui ao mês, né? Então é muito legal. E você vai vender fácil, porque ele é muito saboroso, gente. Ó, fiz isso. O que que eu faço agora, pessoal? Agora eu vou colocar ele na geladeira, tá? E eu deixo de um dia para o outro. Ou você faz logo de manhã e à noite você embala pra no dia seguinte de manhã você já sair vendendo essa delícia aqui pelas ruas aí do seu bairro, da sua cidade. Porque vai vender bastante. Você vai ter que fazer bastante bolo, né? Então agora, gente, vamos pra geladeira. Vai ficar lá 12 horas. Depois eu venho mostrar o restante do processo pra vocês. Tchau! Pessoal, voltamos aqui com o nosso bolo gelado, né? De coco cremoso. Tá aqui embaladinho. Ficou um pouco mais até de 12 horas na geladeira. Então eu acredito que esteja aqui divino. Antes de eu mostrar pra vocês como que eu corto ele, tá? Pra obter aqui 13 pedaços de bolo. E como eu chego, né? Num lucro mensal com ele de R$ 1.800,00 aproximadamente. Vendendo 20 pedaços por dia. Eu vou mostrar pra vocês aqui como eu faço isso. Gente, eu podia ter feito aqui uma planilha no computador. Mas eu sei que nem todo mundo tem acesso, né? A um computador, a uma planilha. Então eu fiz aqui de uma forma bem simples, tá? Pra todo mundo conseguir entender. Eu fiz assim, olha. Eu peguei aqui uma notinha das coisas que eu comprei. Ela é recente, tá? Eu comprei no macro. É um atacadista, onde nós compramos algumas coisas que nós usamos. E eu fiz assim. Deixa eu ver se aqui tá dando pra ver. Que o Marcelo tá me ajudando. Mas eu não sei se vai dar pra vocês verem. Você acha que dá, Marcelo, pra ver? Tá bom. Tá? Ó, eu coloco assim. Massa. A minha massa vai 4 ovos, 1 xícara de açúcar, 2 xícaras de farinha, 150 ml de água, o emulsificante, fermento e a essência de baunilha. O que que eu faço? Por exemplo, aqui nos meus ovos, tá? Eu compro a caixa de ovo, vem 300 ovos, né? Então eu divido o valor que eu paguei na caixa por 300. Vai dar o preço de cada ovo. Depois eu multiplico por 4. Então eu tenho 1 real e 78. A xícara de açúcar é a mesma coisa. Eu vejo aqui quanto eu paguei o meu pacote de açúcar, né? Divido pela quantidade de gramas ou de xícaras. E vejo aqui quanto eu gastei de açúcar. E assim vai indo. Então aqui na minha massa de bolo, eu gastei 4 reais e 91 centavos. Arredondei aqui pra 5 reais, tá? No meu recheio, que eu usei uma lata de leite condensado, uma caixa de creme de leite e 100 gramas de coco. O meu leite condensado eu paguei 4,28. Creme de leite, 2,79. Coco ralado, 2,40. Deu um total de 9 reais e 47 centavos. Aí eu arredondei aqui, pessoal, pra 9,50. A calda, a mesma coisa. Uma lata de leite condensado, uma caixa de creme de leite e 200 ml de leite de coco. Deu 10 reais e 27 centavos. Eu arredondei pra 10,30, tá? Pro acabamento eu usei 50 gramas de coco ralado e as embalagens, tá? E aqui me deu o total de 2,63. Eu arredondei pra 2,70. Então, gente, somando a massa, o recheio, a calda e a embalagem com acabamento, né? Eu cheguei nesse valor de 27,50 reais. Tá dando pra ver aí, Marcela, aqui embaixo? Tá. Aí, nesse valor de 27,50, eu somo mais 30%, que são os gastos invisíveis, né? A água, o detergente, a luz, tá? O gás. Então, esses 30% sobre 27,50, eu chego aqui à conclusão que o meu bolo custou 35 reais e 75 centavos, tá? 35 e 75. Deixa eu mostrar aqui, vamos lá. Agora, gente, eu faço assim, olha. 35 reais e 75, que é o valor total, eu vou dividir por 13 pedaços. Então, cada pedaço tá saindo pra mim 2,75. Eu vendo por 6 reais cada pedaço. Então, eu tenho um lucro em cada de 3,25 reais, tá? Então, se eu vender 20 pedaços por dia, 20 vezes 3,25, vai me dar de lucro 65 reais por dia. Se eu vender durante 28 dias, tá? 65 reais vezes 28 dias, eu vou ter um lucro de 1.820 reais, tá? Gente, é fácil vender 20 pedaços por dia? Agora, pra mim, que tenho clientela, não é difícil. Mas quando a gente tá começando, eu sei que é um pouco complicado. Principalmente o primeiro mês, né? Às vezes a gente tem vergonha de sair na rua. Mas, nós não podemos. Nós temos que vencer a nossa vergonha, né? Vencer a timidez. Por quê? Porque quando eu comecei a fazer minhas coisas, eu tinha uma plaquinha no meu portão. E aí, as pessoas tocavam a campainha e iam lá comprar. Depois, gente, eu fiz o quê? Eu vi que a minha necessidade era maior do que a plaquinha no portão. Então, quando o meu filho mais velho era pequeno ainda, ele tinha mais ou menos um ano. Agora, ele já tem 24, né? Eu saía, eu fazia sobremesas, colocava numa maletinha. Naquela época, eu não tinha nem maletinha refrigerada, nem uma caixa de isopor. Não tinha. Eu colocava numa sacolinha e ia oferecer à noite, em pizzaria, salão de cabeleireiro, né? Saía assim, à tardezinha e ia oferecendo. E assim foi indo. E esse bolo gelado, você pode estar fazendo assim, oferecendo assim nos pequenos comércios do seu bairro, oferecendo para as suas amigas, divulgando nas redes sociais. Ainda hoje em dia, né? Nós temos o auxílio aqui das redes sociais, que na época que eu comecei não tinha. Então, assim, gente, o que eu posso falar para vocês? Façam assim, com qualidade, né? Compre ingredientes de qualidade, bem feitinho. Organiza a tua cozinha, por mais simples que seja. Deixa tudo limpinho, organizado. Porque aí você vai fazer um produto de boa qualidade. Quem comprar uma vez, vai ficar com aquele gostinho na boca, sabe? De quero mais. Vai te procurar para comprar novamente. Vai te indicar. E eu tenho certeza que muito em breve você vai estar vendendo muito mais que 20 pedaços de bolo, tá? Aqui em São Paulo, tem uma moça que eu ensinei essa receita para ela. E ela vende nas portas do metrô. Agora, porque nós estamos com uma série de restrições na pandemia, está um pouco mais difícil para ela fazer isso. Mas ela estava vendendo nas portas do metrô e ela falou que tem dia que ela leva 40 pedaços. E ela disse que, às vezes, ela passa o dia todo para vender. Outros dias vende mais rápido. Mas a força de vontade dela faz com que ela esteja conseguindo, né? E ela está tendo um lucro. Que ela disse que nunca tinha ganhado um salário na vida, como ela estava ganhando agora, vendendo os bolinhos na porta do metrô, né? E o importante, gente, é você também diversificar. Vai fazer o bolo de lado, daqui a pouco o seu cliente vai perguntar se você também vende bolo de pote, se você vende trufa, pão de mel. E aí você vai abrindo, né? Um leque de opções para você estar fazendo. E logo, gente, você vai estar com a sua independência financeira aí. Eu creio, viu? Força de vontade é o primeiro passinho, né? E a gente tem que pensar, sim, que as coisas não acontecem da noite para o dia. Tem uma escada, né? Entre o ponto de partida e o ponto onde nós desejamos chegar. E cada degrauzinho, gente, é um aprendizado. Cada degrauzinho é muito importante. A gente não pode pular esses degrauzinhos. Então, gente, é assim, é devagar e sempre, né? Temos que ser constantes. Então, pessoal, é isso. Eu acho que deu mais ou menos aqui para vocês entenderem, né? A precificação e como é possível nós ganharmos R$ 1.800,00 vendendo 20 pedaços dessa delícia aqui por dia. Então, vamos lá. Agora, vamos aqui ao que interessa, né? Que eu vou mostrar para vocês como eu embalo, a embalagem e tudo mais. Aqui, pessoal, então, meu bolo ficou, né? Embaladinho, olha. E do jeito que ele está embaladinho aqui, eu vou retirar da forma, tá? Deixa eu retirar aqui, que eu acho mais fácil cortar. Fora da forma. Isso, Marcelo, me ajuda aqui. Não sei se o Marcelo está me ajudando aqui, gente. De boa vontade, é porque está querendo um pedacinho, viu? Olha aqui. Antes de eu abrir, deixa eu mostrar para vocês qual é a embalagem que eu uso, tá? Ó, tem essa daqui, da Carber Embalagens, né? Não sei se é Carber, Carbex, que fala, eu acho, né? Deixa eu ver aqui. Não, é Carber Embalagens. Esse aqui, ó, para bolo, tá? A medida dele é 20 por 22. É esse que eu uso. Ou da Cromos também, a mesma medida, tá? 20 por 22. Vem até escrito, embalagem para bolo, tá? Tem de várias cores. Olha aqui, ó. Dá para mostrar esse também, Marcelo? Gosto de usar os dois. Eu prefiro esse. Acho mais fácil para embalar, né? Mas aí, gente, os dois são bons. Se você não tiver, não achar, ou se na sua cidade for muito caro, você compra papel alumínio e corta nessa medida, 20 por 22, que aí vai dar certinho para embalar esse tamanho de bolo, tá? E também, gente, se você achar que aí na sua região é caro vender a 6 reais, corta o pedaço um pouco menor e vai vender a 5, a 4, porque o lucro ainda vai ser muito bom, tá? Então, vamos lá. Como eu faço aqui, ó. Deixa eu abrir aqui meu saquinho. Olha, gente, que delícia que tá esse bolo. Vou pegar aqui a minha faca. Ah, deixa eu fazer um negocinho aqui, ó. Pra vocês verem. Ó. Ele fica com a medida de 20 centímetros, quase 21, tá? E aqui, porque a forminha, né, gente, eu medi ela por fora, é um pouquinho maior. E 29 de comprimento. Eu, gente, na minha loja, só um minutinho. Marcelo vai ter que pôr um pouco mais pra cá a câmera, porque eu vou ter que usar as embalagens aqui, tá? Deixa eu ver. Pessoal, deixa ele se balançar um pouquinho, gente, vocês não reparem, tá? A gente vai cortar aqui, ó. Eu corto assim, mais ou menos, a olho mesmo. Porque eu já estou acostumada, mas eu vou mostrar pra vocês aqui a medida. Ó, gente. Corto assim aqui em três. Gente, isso tá uma delícia. Tá tão cremoso. Então, gente, cada faixa aqui, olha, está mais ou menos com 7 centímetros ponto 3. 7 centímetros de largura. E agora, gente, eu vou cortar aqui, ó. Aqui, como eu falei pra vocês, que eu já acabei de esquecer, 29. Eu também corto assim, gente. Olha, eu não meço muito não, tá? Eu falo assim, ó. Lá na minha confeitaria, é tudo bem artesanal, né? Os meus clientes, eles sabem. Mas, assim, aqui, gente, como eu já tenho muitos anos de experiência, né? É difícil errar a mão. Às vezes erra, né, gente? Porque também não sou perfeita, né? Ninguém é. Mas, eu procuro fazer assim, né? Pra ficar padronizado. A gente pesa lá de vez em quando, pra ver, a oscilação em gramas é mínima, tá? Então, eu cortei. Então, eles ficaram com 7 centímetros, né? E aqui também, ele tem 6,5. Quase um quadradinho. Ele fica meio retangular. Tá? Se você usar essa mesma medida de forma, você pode fazer assim. Ou pode cortar um pouquinho menor, como eu falei, pra render mais pedacinhos, tá? Então, agora, vamos lá. Vamos voltar a câmera aqui pra trás. Marcelo, que eu vou precisar desse espaço aqui pra colocar as minhas embalagens. Pessoal. Pode colocar, Marcelo. Espera aí. Pessoal, olha. A embalagem, ela é assim, desse lado. E do lado que nós vamos colocar o bolo, ela tem a parte aqui metalizada, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Aqui, gente, vocês viram que o meu bolo rendeu, olha, 12 pedaços e sobrou esses três menores, né? Depois, eu junto duas partes que vai dar um pedaço, então, vai me dar três fatias e sobra um pedacinho ali pra mim experimentar. Porque eu experimento toda vez que eu faço bolo. Ai, ai, viu? Onde que eu vou parar, né? Mas eu experimento mesmo, eu amo esse bolo. Então, vamos lá, olha. Pego aqui o meu pedaço, vou colocar aqui, tá? Vamos lá. Gente, deixa eu ver se dá pra ver por dentro. Dá pra ver que não dá pra perceber a divisão entre bolo, recheio, né? Depois, eu vou pegar um pedacinho aqui e vou cortar pra vocês verem, tá? Deixa eu pegar só um paninho pra mim limpar aqui. Marcelino, presta aqui pra mim, por favor. Deixa eu tirar ele aqui, peraí. Porque pingou aqui uma gotinha, eu vou ter que limpar pra depois, né, nós darmos continuidade aqui. Deixa eu pegar aqui o bolo. Então, agora é a hora, assim, de dobrarmos, tá? Nós vamos dobrar, fazer os cantinhos, como se fosse um pacotinho de presente. Aí, eu viro aqui pra baixo. Aqui, pra não ficar soltando, gente, eu gosto de colocar um pedacinho, assim, de durex no fundo, tá? E ficar assim, olha, bem bonito, embaladinho. Deixa eu fazer mais um aqui pra vocês verem. Vamos lá. Já vamos colocar dois aqui. Um. Gente, é um pedação de bolo, né? Fica super bem servido, tá? Pra embalar... Dá pra ver direitinho aqui, né? Ó, um pacotinho de presente. Faz aqui a dobrinha. Pra baixo, tá? Eu ponho um pedacinho de durex. E prontinho. Bonitinho ali. Mais um. Oi, Marcelo. Mais um prato. Você quer que faça um com aquele? Pessoal, vê, eu vou fazer. O Marcelo quer que eu faça um aqui com o dourado. Ele falou prato, mas é dourado, né? Pra mim mostrar pra vocês, tá? Deixa eu abrir esse daqui, porque esse aqui eu ainda nem abri. Esse daqui, pessoal, eles são muito práticos, né? E eu paguei... Vem 100 unidades, tá? Aqui vem 100 também. Esse daqui vem 50. E esse daqui vem 100, tá? Esse daqui com 100 folhas, eu paguei menos de 12 reais, tá? Pra quem estiver aqui em São Paulo, eu comprei na Chocolândia. E esse outro aqui, esse dourado, eu comprei numa loja que tem em São Caetano do Sul, que é uma cidade que faz parte aqui do ABC Paulista, né? Eu comprei numa loja que chama Companhia do Chocolate. Tá? Olha aqui, ó. Esse daqui, ele é todo metalizado, né? Então, vamos lá. Mas é a mesma medida. Então, é a mesma coisa, tá? Faço aqui a dobrinha. Esse daqui é um pouquinho mais grosso, tá? Pra gente dobrar. Mas é tranquilo também. Tá aqui, ó. Um douradinho, né? Gente, depois aqui, olha. O que que eu faço? Hoje eu imprimi umas etiquetas aqui em casa mesmo, só pra mostrar pra vocês, tá? Essa etiqueta aqui, inclusive, como eu imprimi aqui em papel comum, ela não pode ser refrigerada. Se você for usar etiqueta pra refrigerar, tem que ser aquelas que não vão ficar descolorindo, né? Quando for pra geladeira. Ó, coloco aqui. Fica super bonito. Olha aqui, gente. Bolo gelado. Aí eu ponho aqui o sabor coco e a validade, tá? Eu tô gravando essa aulinha pra vocês aqui hoje. É dia 24 de março. E eu coloco a minha validade aqui de cinco dias. Tá? Então, pessoal, a gente vai fazer esse processo com todos os bolinhos. Quando chegar aqui no último, porque até aqui é fácil, né? Nós temos 12 pedaços. Pra você não desperdiçar, né? E conseguir aqui um lucro maior, tendo 13 pedaços, você vai pegar aqui, olha, uma parte, tá? Do bolinho gelado. Vai pôr aqui na sua embalagem. E vai vir aqui com a outra parte dele. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse pedaço fica até maior. Olha, eu junto aqui, porque ele vai unir, porque ele é bem cremoso, tá? Vai ficar aqui um pedação. Aí é a mesma coisa, tá? A gente fecha. E esse daqui é o meu décimo terceiro pedacinho de bolo. Pedacinho, né, gente? É forma carinhosa de chamar nosso bolinho, porque isso aqui é um pedação de bolo. Vamos lá. Fica aqui também, certinho. Vamos colocar aqui uma etiquetinha nele também. Se você não tiver etiqueta, gente, não precisa, tá? É que eu sei que muita gente que me assiste aqui é super caprichosa, né? É super caprichoso. E quer fazer, assim, o melhor pro cliente. Então, gosta de fazer uma etiquetinha até personalizada, né? Com o nome aí das suas delícias. Deixa eu ver se tá dando pra ver, Marcelo. Eu tô achando que a luz tá atrapalhando, né? Deixa eu ver se dá pra ver assim. Isso, ó. Aqui, gente, ó. Bolo gelado, tá? O coco e a validade. Fora que fica uma gracinha com a etiqueta, né? Aí você pode colocar a sua logo personalizada. Bom, pessoal. Aqui eu vou somente terminar de embalar. O vídeo já tá extenso, porque eu quis mostrar pra vocês, né, os cálculos tudo direitinho. E, assim, realmente, eu espero que vocês possam estar fazendo. Que vocês vão ter excelentes vendas, eu tenho certeza. Quando vocês fizerem, coloquem aí nas redes sociais e me marquem, tá? Que eu vou adorar ver. Pessoal, foi com muito carinho que eu vim aqui ensinar pra vocês. O carro-chefe das sobremesas da minha confeitaria é o bolo de sobremesa individual que a gente mais vende. E coloquem aqui abaixo pra mim se vocês querem que eu continue ensinando bolos gelados, porque lá nós fazemos vários sabores de bolo gelado. É que hoje, realmente, eu quis mostrar o mais vendido aqui pra vocês, porque eu tenho certeza que esse daqui vai agradar, né, pessoas de todas as regiões do Brasil, fora do Brasil, e que vocês, assim, vão vender muito, tá? Pode fazer, gente. É sucesso garantido. E não esquece, se você gostou de deixar aquele meu joinha aí pra tá me incentivando, né, compartilha meu vídeo, se inscreve no canal, que vai ser um prazer ter vocês aqui, né, sempre conosco, tá? E, pessoal, aguenta aí que eu vou cortar o bolo aqui e mostrar pra vocês. Pessoal, olha aqui um pedaço do nosso bolo. Deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui a cremosidade. Olha isso. Gente, eu nem vou conseguir ficar falando muito tempo, porque eu já tô aqui salivando de vontade. Ele é muito, gente, cremoso. Ele não fica aquele bolo que fica aguado na boca, sabe? O bolo e o recheio se misturam. A massa é super clarinha, tá? O seu cliente nem percebe que tem recheio, então ele vai querer ficar sabendo o que que tem aqui que deixa tão gostoso. Faz aí, pessoal. É sucesso garantido. Obrigada. Até a próxima.